e aí a grama tá dando tá indo bem agora vai embora filho não tem quem pisa mais não pisar agora a chuva caindo aí ela já pegou você viu que ela já emendou aqui né a grama que a tendência dela é abranger tudo grama é agora tem que comprar vou comprar na internet a maquininha já pode cortar aquele canto tá feio já pode ir cortando tudo aqui ó se você não se você não deixar a grama pequenininha ela vira mato mas você pode até perder a grama sabia ela vira mato filho não pode e já dá para dar uma tosada nela ó tá vendo aí aquele canto lá ó ela fica não se não já tosar ela nossa já fica linda já fica assim já tem que esperar crescer mais um pouco não acho que ela tá tão pequenininha aquele canto tá feio já tem que tosar aqui eu já pode passar aqui conforme você corta ela vem entendeu se cortou ela vem quanto mais cortar melhor quanto mais corta mais ela precisa ela precisa ela foi muito rodeada entendeu agora ela vai vai para frente agora comprar aquele adubo 10 10 10 o adubo 10 10 10 lá na compra eu comprei lá por cima de cabelo me deram essa ideia pode jogar a grama tem para grama também o 10 10 10 e vem fica verdinho Guilherme e aí